Salve, salve! Começando mais o Radar ao vivo aqui pela TVE e pela internet no tve.com.br. Participa do programa mandando mensagens pelo Face ou pelo Twitter com a hashtag RadarTVE. A tua mensagem pode aparecer aí na tua tela. No programa de hoje vamos bater um palco e conferir uma canja com o músico e compositor Elton Bortolotto, que já está aqui preparadinho junto com o seu companheiro, que vai fazer... Como é o nome dele mesmo, Elton? Sandro, que é o nosso tecladista. Vai acompanhar o Elton aqui no programa de hoje. A gente também tem lançamento do mais novo disco da rapaziada da Suco Elétrico, que já está aqui também. E tem também uma reportagem sobre o jogo Starlit, que foi desenvolvido aqui em Porto Alegre. E tem o som ao vivo, como eu falei agora, com os meus amigos da Suco Elétrico. Quem resiste há muitos anos, firma o passo e nada dói. Pagam alto pelo suco, só assim que se constrói Uma leva de canções, será que vai ouvir? Se não fica pro futuro, se o futuro permitir? Vou viajar de tempo pra saber Se algo novo vai acontecer Convidei o mundo inteiro pra cantar Quem sabe o eco dessa canção Um dia toque teu coração A explosão da folha é Redentora ela é Ao contrário de tudo que vem Ao contrário de tudo que vem Há das horas no relógio O tempo correu outra vez Outra vez Coloque um tempo Coloque um tempo e não fica a esperar A estrada é longa e a sola vai gastar O tempo O tempo mostra a direção O tempo mostra a direção O tempo mostra a direção Mesmo que seja na contramão A explosão da folha é Redentora ela é Ao contrário de tudo que vem Ao contrário de tudo que vem Olha as horas no relógio O tempo correu outra vez Outra vez Outra vez Se o futuro permitir 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 Muito bom, essa é a Suco Elétrico Fazendo parte da nossa trilha sonora Do programa de hoje, tá aqui Primeiríssima mão, se o futuro permitir Se o futuro permitir Podemos ir muito longe Valeu, Xande, valeu, grande rapaziada Suco Elétrico, vão ficar com a gente A gente vai falar sobre esse trabalho daqui a pouquinho E agora também com muito prazer Estou recebendo aqui meu parceiro Elton Bortolotto, que também está com um trabalho Novo na roda, chegando aqui Em primeiríssima mão, pega aqui, Polga Ô, Xandão, quem é? Onde é que eu estou? Já estou perdido aqui, aqui na 3, vai lá Aí, Polga, está aqui, ó Tudo bom, Elton? Como é que está, querido? Tudo bem, Sassá Para mim é um prazer enorme, mais uma vez aqui no radar Esse espaço importantíssimo, né? Para a nossa arte, para os artistas Estamos aí trazendo esse trabalho aí Desde o ano passado, você lembra que a gente esteve aqui? Sim, eu me lembro que você estava começando a gravar lá no Panamá No Panamá, com o Schirmer O Alexandre Bareia também produziu junto comigo esse disco Foi um trabalho maravilhoso E teve muitas participações, teve o Petraco também Teve, teve o Márcio Petraco também, numa canção Todas as composições são tuas, exceto uma Que foi um presente que tu recebeu do Bebeco, né, cara? Pois é É, a gente foi... Tive a oportunidade de ser amigo dele E aí depois, com o falecimento dele Eu busquei uma possibilidade de fazer uma homenagem ao amigo, né? Aí busquei os familiares, enfim, a Lúcia A galera E me apoiaram para colocar essa canção no disco Fizemos uma nova vestimenta na canção, é lógico, né? E acredito que ficou muito lindo Como é que esse trabalho está refletindo as tuas influências, assim? Porque tu é um cara que passeia por vários estilos do rock, assim Como é que foi produzir todo esse disco? Olha, de uma forma espontânea, isso eu posso ter garantido Eu tinha... Eu já tinha as canções Aí depois, lá na Praia do Rosa, com o Bareia, por lá A gente se reuniu e... Ô, Altinha, ele disse pra mim Vamos colocar isso aí, cara Vamos gravar, vamos fazer a coisa andar E aí tornou realidade, assim, sabe? Foi espontâneo desde o início do processo até agora, assim Tudo foi ocorrendo, assim, naturalmente, assim Legal, e já tem algumas datas, né? Alto para o lançamento desse disco Quinta-feira no Brechó Pub em Canoas E depois vai pra onde? Depois nós vamos estar tocando no Moaburger Aqui em Porto Alegre, né? Que foi quem alimentou todo mundo ali durante... Foi quem fomentou Durante a gravação, pra quem não conhece O Moaburger fica aqui em Porto Alegre Fica do lado do Panamá Estúdio E a rapaziada do Panamá, inclusive, tem um dos sanduíches lá Que tem o nome de uma das bandas que toca ali, né? Então todo mundo que vai no Panamá Acaba passando ali no Moab ali Pô, nada mais justo do que isso Claro, com certeza E depois a gente fecha esse fim de semana Tocando lá em Santana do Livramento, na minha cidade No Taberna Bar Que legal, que legal Elton, vamos conferir então uma que tá nesse disco Vou te agradecer a presença aqui já E depois a gente espera com a banda completa Quando quiser Antes do encerramento, gostaria de agradecer a todo o pessoal Que colaborou conosco, que está colaborando até hoje Enfim, nossos contatos estão na nossa página Com a Fêmea Produções Artísticas e Good Music E vou tocar a canção número um do disco, então Ao som do pensamento Obrigado, Elton, pela presença Valeu, eu que agradeço E a gente vai pro intervalo ao som do Elton Bortolot Sinto uma canção intensa e estranha E quando eu ando só nas ruas de Porto Alegre Em Quintanares penso em poesia Coloca em movimento a alma, fico mais leve Me encanta a terreira da tribo O teatro, o São Pedro lotado Na rua, a praia, um bom vidro Um grenal bem desfrutado Um grenal bem desfrutado Sinto uma tensão intensa e estranha E quando eu ando só nas ruas de Porto Alegre Em Quintanares penso em poesia Coloca em movimento a alma, fico mais leve E quando eu ando só nas ruas de Porto Alegre No praia de Belas eu esqueço Que o tempo tem me passado Em Parlemazio penso em poesia Em Parlemazio penso em poesia Talvez eu pinte por lá Em Parlemazio penso em poesia Pálago na saudade penseira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Disponível gratuitamente para Android e iOS E com uma interface em português A dinâmica é de um quebra-cabeças bem intuitivo O Starlet conta a história de uma criança E do mascote dela Que estão tentando salvar as estrelas Que foram roubadas no céu E é um jogo de aventura E é um jogo que procura trazer uma experiência De console e de jogar em videogame Para dispositivos móveis e tablets Mas é um jogo para adulto É voltado para criança Para qualquer público Qual é o mote dele? É todas as idades É um jogo que as pessoas olham para a arte dele Acham fofinha Acham que tem um apelo interessante para crianças E muitas crianças gostam do jogo Mas é um jogo que os adultos Conseguem se divertir também E um feedback bastante comum Que a gente recebe É que os pais ficam muito felizes Porque eles têm um jogo Têm no Starlet Adventures Um jogo que eles podem jogar junto com os filhos Eu acho que o público dos jogos É cada vez mais todo mundo Quando nós éramos jovens O normal eram Só as pessoas que tinham envolvimento com videogame Que compravam videogame Que usavam bastante computador Gostar de jogar E hoje em dia Todo mundo tem jogo dentro do bolso Com um celular Com um tablet E eu acho que essa percepção De que isso é mais ligado ao público jovem Tem a ver com uma facilidade Que é natural do público jovem De interagir com essas tecnologias novas Mas o público mais velho Não está de forma nenhuma Ficando para trás E hoje é comum Tu vê pessoas Bem mais velhas Que nunca tiveram envolvimento com jogos Antes começarem a se envolver Começarem a se sentir bem E curtir a experiência de jogar O desenvolvimento do Starlet Ele demorou um bom tempo É um jogo que foi desenvolvido Ao longo de dois anos Dois anos e meio Em paralelo com alguns outros projetos E a gente começou sempre com um protótipos E depois com uma pesquisa de personagens De como é que poderia ser esse universo E como é que a gente ia abordar o assunto Também dessa aventura Então foi Tem um pouco de storytelling Também É um processo criativo intenso Eu diria assim A gente tenta também criar Através dessa Dessa forma de criar protótipos A gente sempre tenta desenvolver Uma jogabilidade que seja Diferente A gente tenta não clonar coisas Que é super comum hoje em dia A gente vê jogabilidade de jogos Que são praticamente clones A gente tenta evitar o máximo possível aqui Em um cenário de produção Que só cresce no país E com um público fiel O produto foi estendido para mídias Como publicação impressa E um álbum de figurinhas virtual O Starlet Ele foi início De um projeto Que agora Vai ter continuidade Com outros games Baseados nesses personagens E nesse universo Não necessariamente O segundo jogo Starlet Mas alguma variação De outros gameplays E também a gente está trabalhando Para fazer uma série animada De televisão Com esses personagens Revistas em quadrinhos A gente já tem Então é fazer um universo Transmídia Em cima do Starlet E esse é o nosso próximo passo O game também recebeu um prêmio Que prêmio é esse? O que ele representa No cenário dos games? Olha, para nós Foi um motivo de muito orgulho A gente foi eleito O melhor game brasileiro Num evento E também em outro evento A gente foi eleito Pelo júri técnico Como o melhor game brasileiro De 2016 E realmente É uma oportunidade única Até que demonstra Que o mercado Está mais profissionalizado A gente Hoje em dia tem prêmios Para desenvolvedores De jogos aqui no Brasil Isso demonstra Uma maturidade já Também desse mercado Para nós É um super orgulho Sinto muito Se eu não esperei por você Quando tive a chance De ter Coisa boa pra mim Mil desculpas Se eu sou assim É porque não tem outra maneira De ter Pensamento ruim Se a tua vida Passa sempre lentamente Tem um tênis Que só anda Para frente Pra frente Se eu não esperei por você Se eu não esperei por você Quando tive a chance De ter Coisa boa pra mim Mil desculpas Se eu sou assim É porque não tem outra maneira De ter Pensamento ruim Se a tua vida Passa sempre lentamente Tem um tênis Que só anda Para frente Se a tua vida Passa sempre Lentamente Tem um tênis Que só anda Para frente Se a tua vida Sinto muito Se eu não esperei por você Quando tive a chance De ter Coisa boa pra mim Mil desculpas Me desculpas Se eu sou assim É porque não tem outra maneira De ter Pensamento ruim Se a tua vida Passa sempre Lentamente Tem um tênis Que só anda Para frente Se a tua vida Passa sempre Lentamente Tem um tênis Que só anda Para frente Tá aí Muito bom Muito bom mesmo Essa é a Suco Elétrico Tá trazendo as músicas Do seu mais novo trabalho Se o futuro permitir, tá aqui, ó, com a grande arte do índio são, monstro do design. É ou não é, Xande? Mestre índio são. Mestre índio são, cara. Mestre, grande parceiro. Segundo diz que ele faz a arte pra nós, aí. E tá aqui, a Suco Elétrico, com o Lino na guitarra, hoje, homenageando o Tommy Iommi, né? Com a sua guitarra. A réplica do Tommy Iommi, o drunk lá no baixo e a estreia do Eduardo Schuller na bateria. Isso aí. O garoto teve aqui, qual é a tua banda que teve aqui há um tempo atrás? Dóris em Crenqueira. Tava aqui quebrando tudo na bateria. Maravilha, hein? É, o nosso time de futebol tem aquela coisa, qual é a média de idade, né? A nossa média de idade baixou bastante agora, a gente tá bem satisfeito, bem feliz. Muito jovens, muito juventude. Baixou a média agora. Baixou a média, estamos bem jovens. Tá certo. E na sexta-feira, o Suco Elétrico vai estar lá na Frankenhaus, lançando, olha aqui, ó, em primeira mão, eles esconderam ali atrás, porque eles sabem, se cai na minha mão, não volta. Tá ali, ó, o vinil da Suco Elétrico. Saiu a vinilzeira. Saiu o vinil, cara. Que maravilha, hein, Cheio? Sonho de adolescente, assim, na real, né? A história do mercado ter meio que acabado com os vinil, tá voltando com tudo e a gente tá conseguindo fabricar, apesar das dificuldades financeiras e tudo, a gente fez um crowdfunding. O CD em si e as músicas nas plataformas digitais foram lançadas já em julho. Foi em julho, né? E agora é o vinil, né, cara? Agora é o vinil. Agora o bicho vai pegar. Tá certo, tá certo. E várias participações desse disco também. O Marcelo Frey, uma das participações, que foi o produtor do disco, né? O Frey produziu o disco. A gente teve a Dani Howing, que era a antiga vocalista nossa, também cantando uma música. Teve o Felipe Rodrigues, que é o irmão do Drank, fazendo uma guitarra. Foi uma participação que ele fez assim, quando ele chegou e disse assim, ó, eu fiz uma guitarra, tá gravada. Pronto. Aí, destaca, beleza? Mandou pela internet, mandou pela internet ainda, não foi nem no estúdio. E teve uns vocais também, lá da rapaziada do estúdio, lá do Danny Reitman e do Atila Viana, dos Renascentes, também, com os vocais. Sim. E acho que não esqueci ninguém, né? É um disco de poucas participações, na real, cara. O disco é muito baixo, guitarra e bateria, assim. E tu não tocou bateria em nenhuma? Não, eu gravei praticamente todas as baterias. Porque o Alexandre, pra quem não sabe, ele era o baterista da Suco Elétrico. E de quantos anos pra cá tu foi pra frente nos vocais? É, 2013. 2013, né? Aí o Kino, da Trem Imperial, ficou tocando com a gente até o lançamento do CD. E aí ele saiu fora, a gente teve aquele momento pânico, e agora? O que nós vamos fazer? E aí surgiu esse cara aqui. Nova contratação. Quebra baqueta, quebra prato, massa. É isso aí, cara, pô. Tu foi no chão ontem do Black Sabbath, Eduardo? Foi, né? Eu vi que tu tá meio inspirado com... Qual o meu nome do baterista? Toma-me com o Fleto. Que monstro, hein, cara? Teve uma hora do show, pra quem não foi, infelizmente. Dez minutos de solo de bateria, enquanto os vovôs foram no hotel tomar banho, aquelas coisas. Depois voltaram e o cara tava tocando ainda, velho. Foi demais. Mas legal, vamos nessa então. Como é que nós estamos no tempo? Vamos encerrar. Antes de encerrar, pessoal, queria deixar aqui o nosso, né? Porque, enfim, somos todos profissionais aqui de comunicação. Temos os nossos colegas aqui da FM Cultura, da TVE, que trabalham, os câmeras, os jornalistas, todo mundo. A gente quer deixar um grande abraço pros familiares, também pro pessoal da Chapecoense, né? Que a gente teve essa tragédia que aconteceu num melhor momento do clube. Então, deixar aqui o nosso abraço fraterno pra todos os que vão sentir falta desses colegas, jornalistas e profissionais de comunicação que estavam presentes nesse voo. Infelizmente, a gente perdeu um grande futuro aí pela frente, tanto no futebol, quanto também vários jovens jornalistas estavam nessa equipe que estavam indo acompanhar a Chapecoense. Então, fica aqui o nosso fraterno abraço de toda a equipe do Radar pro pessoal que vai ficar por aqui. E vamos lá, galera, que a vida segue. E a gente tem que batalhar muito por ela. O Radar de hoje encerra com o som da Suco Elétrico e volta amanhã recebendo o Bicho da Seda, banda precursora do Rock Gaúcho e uma das atrações confirmadas do Morro Stock 2016. Nossa reprise hoje com o Elton Bortolotto e Suco Elétrico, às 23h30. Tchau. Vida Longa TVE, Vida Longa FM Cultura. Você, cara, você não vai tirar isso da gente, viu? Não adianta, velho. Não vai tirar isso do povo. Isso é do povo, tá? Suco Elétrico veio aqui muitas vezes e vai continuar vindo. Não vai ser a última vez que a gente vai vir aqui, não, tá? Te liga, velho. Andando assim como alguém que vai pirar Sem ter bem com quem poder compartilhar Não sei porquê Eu faço tudo ao contrário Escuto pela boca o som dos olhos Enxergo o teu cheiro pelo ouvido Quem não quer mais Saber de ouvir mais nada Não faça o que todo mundo faz Abra os braços pra voar Tua língua amando em tudo agora Pule fora do normal O bar a pedras pode não abrir Mas e daí eu vou O meu chapéu Põe o nosso braço Talvez o cabelo não cresça na cabeça É o meu sapato Atado no meu queixo 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 A CIDADE NO BRASIL